Olá você que acompanha a programação do Rota da Notícia aqui pela TV Augusto Urgente. Aqui no Hospital Regional Vicentina Goulart está sendo realizado mais um mutirão para tratamentos de cataratas. Este evento atende centenas de pessoas de Jacobina e também de seus municípios. Estamos aqui também com o seu Daniel Marques. Daniel, fala pra gente, o senhor que está aí acompanhando a sua esposa, como estão sendo os procedimentos para a cirurgia da sua esposa? Está sendo ótimo. Nós estivemos ontem aqui por uma pequena falha aí, não sei do que. Faltou um equipamento aí para quem estava precisando fazer cirurgia de cataratas, né? Mas já foi tudo organizado, marcaram para retornar hoje. Minha esposa já está sendo atendida lá dentro. Está tudo sob controle, tudo organizadinho, bonitinho. Eles estão aí cuidando, zelando dos pacientes. Eu vejo aí o carinho que eles têm, né? Até a atenção, eles dão muita atenção, eles organizam certinho as coisas para as pessoas não ficarem perdidas na situação. Eles fazem questão de estar sempre em cima ali, orientando, né? Está tudo sob controle, graças a Deus, né? Porque tem muita gente necessitando. Pessoas que esperavam aí um tratamento de catarata há muito tempo, há muitos aí há anos, né? Na fila de espera. E hoje está tendo esse privilégio de estar tendo em Jacobina, que antigamente, até um tempo desse atrás, as pessoas tinham que se deslocar daqui para outras cidades, como Muritiba e outras cidades, Feira de Santana, né? Atrás de um tratamento de vista. E hoje a gente está tendo aqui em Jacobina, né? E hoje sua esposa já sai cirurgiada, já sai tratada e feliz. Com certeza. Ela já fez do primeiro olho no primeiro mutirão que teve aqui também. E agora, hoje, ela sairá, com fé em Deus, cirurgiada do outro olho, né? Já com o problema dela resolvido. É isso aí. Boa sorte a você e a sua esposa, Daniel. A gente se vê logo mais. Com certeza. Muito obrigado. Estamos aqui também com o senhor Tico dos Santos, né? Tico, que é muito conhecido aqui na nossa cidade, residente aqui de Jacobina, que vai nos falar também como é a sensação desse momento. É muito impossível realizar uma operação dessa, que a situação financeira é fraca e a gente tem que enfrentar a fila e ficamos agradecidos por ter esse evento aqui, em especial, que todo mundo seja operado. O senhor está aguardando aqui mais um pouquinho para conseguir fazer a cirurgia? Para fazer a triagem, para poder fazer a raspagem de um olho esquerdo. Mas com o FND, vai dar tudo certo, né, seu Tico? Se Deus quiser, agradeço a vocês pela entrevista e tudo de bom para nós. Que todo mundo seja atendido. É isso aí, seu Tico. Muito obrigado. Vai dar tudo certo, viu? Boa sorte. Com imagens de Luiz de Jesus e Mica Ribeiro para o programa Rota da Notícia. Música Música Legenda Adriana Zanotto